de força, né? Perdemos a eleição com mil e poucos homens. Naquela época, muito mais, porque quando chegou na reta final da campanha, todo mundo correu, abandonado em todo canto, e aí pronto. O pessoal ficou aquele terror, aquele medo, aquela sensação de medo, de insegurança. Inclusive, eu, que fui o mais perseguido na época, o negócio de dinheiro falso, o negócio de dinheiro falso, vocês sabem que foi a boa reflexão que deu em Santa Quitéria. Fizeram minha cara nas notas de cinquenta, de cem, de raciocínio, de dez, e soltaram aí no meio do mundo aí, e eu fiquei, eu digo, rapaz, não me lembro se fosse hoje, né? Mas estava lá na... Ali, o doutor Luiz, ele chegou de Fortaleza, ali na... Depois... Como era o nome ali? Ali depois do posto rodoviário. Sabiá. 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 A gente estava lá no Sabiá e pegou o prato de Assis, né? Falou, ah, tipo, pelo amor de Deus, fala, tua cara está empestada a sua aí, com tua cara, com nota falsa, vai na parte, eu digo, eu da parte? Poxa, o que é que eu vou fazer? Na parte, resolver o quê? Não vou mais com isso não, né? Sabiá. Aí, eu sei que, na época, nós crescendo, tô mais doido pra dar uma parrada na política, né? Parar, chamar, né? Eu fui aqui pra Vajota, né? Foi o dia que eu fui a... Fui pra Vajota e vi que tinha um carro me seguindo, né? Eu peguei a Marclete, que eu acabei de trocar o que eu tinha ali ali no Engarro. E aí, quando chegou, aí eu vi, eu disse que esse carro tá seguindo. Aí eu parei, mas fui, peguei lá na loja. Até o Sebastião Soares, que trabalhava comigo naquele tempo, na Lívia do Sangador. E aí, eu fui pra loja, já tive que conversar com o Seu Lazo, lá de Trapiá também, que tava lá. E eu disse, rapaz, que hora que é aquele carro? A Luks, né? Aí eu olhava, é o Tomás e o Zé Júlio. O Zé Júlio. Passeceu, né, o Zé Júlio? Passeceu. Aí, o motorista era o Zé Júlio, né? E aí... Até. Eu fiquei, rapaz, não ia tentar se conversar aqui, não. Vamos deixar isso aqui pra depois, que o Tomás tá aí. E o Tomás é, né, muito esperto e tal. Vamos embora. Aí, eu peguei o carro e vou embora. Quando eu vi, eu vi o carro lá acompanhando, né? Aí eu... meti os pés, né, nesse carro. E só o carro saia a Du e a... A Marcleide. A Marcleide, cara no litoral, né? É, aí eu parei, né, quando eu andava lá em cima da coisa ali, quando eu vim, vi uns três carros, né, de lá pra cá, o Araca, não sei quem, uma outra, eu passei com um pro outro e dei do pé, chegou bem aqui, deixei a Marcleide na mesa da estrada e vim, aí botei o carro pra andar, deixa eu tomar em liga, né, eu acho que ir pra CPRV, ou pra polícia, dizendo que eu tava com uma arma de gente armada e que tava perseguindo o carro dele e tal, inverteu, acho como essa, né, querida, pra isso ele é muito bom. E aí, eu fui lá pra cá, meti o pé, passei pelo carro da polícia, depois, quando eu cheguei, vi na rua, vi na curva aí da entrada da Hidrolândia, eu enfocava, viu, eu digo, eita, agora lascou tudo, né, não tem jeito não, aí quando eu olhei os carros, tudo atrás, viu, aí eu parei, fui parado, quando eu olhei os carros, tudo de arma na mão, e pronto, aí eu falei, ô, foi que, ô, não, não, não sei, encontrou, sei, dizendo, armado, com carro cheio de dinheiro falso, e tal, pode dar uma gerada, importa, aí deram a gerada do carro, eu sozinho, né, derram tudo, olhado, não encontraram arma, não encontraram nada, aí, é, aí dá em ele, né, pra enrolar o H menor, que ele tá comprando rote com dinheiro falso, aí, ele, agora deu pra mim, não, tem nada do carro dele, ele não anda armado, o carro é dele, é habilitado, só tem umas propagandas aqui de político, não posso prender ele, não. E você andava só ali no carro? Andava sozinho, direitado, a menina, né, eles, posso ir embora, mas pode, aí, depois, tá bom, teatro, mas ganha nas urnas, né, eles, pra ele, ele, aquele que era ganhar nas urnas, é você, eu disse, como é que lá não quer ganhar nas urnas, o que é que eu tô fazendo errado, né, aí, vim embora, foi, chamou, teatro, aí, fui na, ali, no, no, PPRV, aí, fui falar com o promotor, né, eu disse, pô, rapaz, aconteceu assim, 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 e minha sorte foi isso aí, aí, isso foi, vai, dá pra fazer queixo lá na polícia, lá e tal, e, rapaz, mas, lá, ninguém recebe ninguém, a polícia tá muito esquentada aí, e tal, e, depois, faço um relatório bem direitinho, aconteceu, pego o nome das pessoas que revistaram o seu carro e tudo, aí, eu fiz, né, peguei tudo, documento, entreguei a ele, aí, o processo começou, rodar, é, o processo, o processo, o dinheiro falso, e aquela coisa, e lá, hein, né, e, eu sei que, vai, processo, eu sei que, espero que eu não assumia, né, e aí, quando veio a Azul, né, eu tirei dois mil duzentos e sessenta e votos, né, aí, é uma marca de, é, até hoje, né, até hoje, né, até hoje, assim, o mais votado agora foi mil e, não deu nem um mil e trezentos votos, né,